Conferência, imprensa, com o intuito de, finalmente, podermos apresentar um contraditório a inúmeras notícias que têm sido divulgadas nos últimos meses, com base, unicamente, em fontes de desinformação que tentam, por todos os países, denerir a imagem daquela missão e do próprio Presidente da República. Muitas dessas notícias têm por base afirmações de companheiros de Deus, alguns com grandes responsabilidades políticas, levando a que muitos senhores jornalistas as tenham como femininas. Ainda assim, como o concordarão, estou certo disso, deveria ter vindo à procura do contraditório, regra básica de um jornalismo isento e honesto. Nunca respeita a um país, a dinadição. Contudo, não tem sido seguida essa regra, o que lamentamos e vamos tentar, aqui, corrigir. Hoje distribuímos a todos presentes um livro, esta pequena manchura, que pretende repor toda a verdade, sustentada por documentos e fotografias, para que não existam dúvidas da justiça da dissolução da Assembleia Nacional Petelar e do Governo, e do Governo, que é inicial, obviamente, por parte da Presidência da República. Ao 1º de fevereiro de 2022, uma das instituições, como o seu ministro do Correria, no Palácio do Governo, que estava sempre presidida por Presidente da República, foi interrompida, de repente, com disparos fortes, de bazucas, RPG-7, todo o edifício cercado. Foi uma sorte de tremenda. Um dos projetos da bazuca, que entrou na sala, do Conselho de Cristo, ficou encostada na parede, não explodiu pelo milagre. Se tivesse explodido, penso que não soltaria ninguém vivo dentro dessa sala. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os membros do Governo-Ministro, o Secretário-Estado e todo o pessoal de apoio. Foi terrível. Mataram, numa sentada, 11 jovens elementos de segurança. Os morreram de forma horrível. Dois deles foram traspassados por bazucas, por jetos de bazucas, ficaram desparazados. Os operacionais desta primeira tentativa de golpe militar foram neutralizados e detidos. Na prisão, aguardam julgamento. O país foi para eleições legislativas e venceu o PAI-JACI. No final de novembro de 2023, uma investigação do Ministério Público indicia o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado do Tesouro em atos de corrupção. Na sequência de um primeiro interrogatório, os dois membros do Governo ficam detidos a aguardar decisão judicial. Nessa noite de 30 de novembro, um grupo de militares invada as instalações da Polícia Judiciária, liberta os detidos e, alegadamente, tenta ocupar edifícios públicos, meios de comunicação social e o aeroporto de Bissau, aparentemente para impedir que o Presidente da República e o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ambos no estrangeiro, pudessem regressar ao país. Com o Presidente fora e impossibilitado de exercer o cargo, seria legítimo que a segunda figura do Estado assumisse o poder. É nesta lógica que o atual líder do PEGC e Presidente da Assembleia Nacional Popular está a ser acusado de ter tentado um golpe de Estado. É ainda neste enquadramento de sublevação militar e de alteração da ordem institucional que o Presidente da República, depois de ouvir o Conselho de Estado, decide dissolver a Assembleia. Segue-se um novo governo com o mesmo Primeiro-Ministro, Vice-Presidente do PEGC, mais tarde substituído por outro autodirigente do mesmo partido. Portanto, o Presidente criou sobre sua iniciativa um governo onde integrou todas as forças políticas. O Presidente da Assembleia Nacional Popular está a ser acusado de assalto ao poder. O Presidente da República diz que Domingos Simões Pereira nem tentou apresentar os seus protestos numa queixa no Supremo Tribunal de Justiça que na Guiné-Bissau é o tribunal com competências de Tribunal Constitucional. Por que é que até a Norte não fez isso? É se perguntar. Não é aqui para a justiça-prudência ou a justiça-prudência ou os estrangeiros que vai tentar obter uma justificação injustificável. Ele só tem um argumento. de dividir a imagem porque eu vivo com uma obsessão tremenda de ser Presidente da República. Falou de uma série de anomalias que... tem vindo à conversa negra inicial. Há anomalias essas que imputa a 20 senhores para a... O Presidente da República tem uma anomalia muito crédito que dissolve a senhora e a senhora popular não indica como a Constituição exige a data das novas eleições. Independentemente da questão da dissolução que a sido feita antes do prazo legal. Mas o Presidente evocou uma situação extraordinária que justifica na sua licora a dissolução de Conor. Seja comparado também e uma anomalia a primeira pergunta desde esta atenção nessa. Não acha que o Presidente deveria ter indicado no decreto de dissolução a data das novas eleições? Bom... Por conhecimento de causa felizmente o jornalista o bom conhece a minha missão sabe que nunca as eleições na minha missão foram feitas sem apoio internacional. O Presidente só pode anunciar as eleições quando assegurar a sua viabilidade mediante os apoios que o país possa conseguir. Estamos a desenvolver esforço nesse sentido. Já solicitamos a União Europeia de ser parceiro fundamental. Já solicitamos a Portugal. Já solicitamos a muitos outros países ajuda para a efetivação das eleições. Como sabe o dinheiro faz falta a inversão. por a funcionar a saúde e a educação a administração pública mesmo e no menos fundamentais para a governação devem muito na luta internacional. O global sabe isso bem. Sabe isso bem. Logo que tenhamos os meios necessários para as eleições já começaremos no seu último momento. Mais ainda as coisas não estão paradas. Neste momento a Comissão Nacional Eleitoral a JAPTAP está a fazer o recenseamento. Há uma grande quantidade de jovens que hoje já atingiram a maioridade. Há zonas de certas outras países que nunca tiveram a possibilidade de se resentear a todos. Estão hoje nessa dinâmica. o processo eleitoral está em curso. O fundamental é que era necessário o dinheiro e o estamos a acordar. O Presidente quer fazer as eleições o mais rapidamente possível. Se obtivamos os meios formemos que irá. que irá. Eu gostaria de saber, Maria Lissal, quem cria maiores problemas que inventam o desenvolvimento do país. São os políticos ou são os militares? Olha, sabe quem instrumentaliza os militares? São os políticos. O poder é mencionado pelos políticos por várias questões. Eu acho que os militares hoje em dia já não são facilmente mobilizados. Ao longo dos anos, ao longo das diferentes conversões que todos conhecem, os militares ganhavam a consciência de que estavam sendo usados. Eram instrumentos manipulados. Davam os robos, eram eles que eram conduzidos aos determinados às prisões, mas sem proveito. Hoje entenderam-se quem beneficiava eram os que os mantelavam. Os políticos os mantelavam a poder. Ocupavam os joelhos dos seus poços e os que assim, as humanidades poderiam ajudar a matar o outro. Hoje a situação mudou. Os que porventura entram nesse caminho estão ligados a outros problemas como a droga, a circulação da droga. Já estão mitos ao dinheiro, já estão com a mentalidade criada por um determinado fim. Mas há as grandes, a esmagadora maioria que as forças armadas que as forças armadas intervieram até piores para pôr as situações já não malefiam. E todos, como ele tem um grande orgulho das nossas forças armadas. Para o respeito, pelo seu papel, pela sua firmeza e pelo seu cumprimento com a causa da guerra. Há vários planos que foram elaborados de direcção. Mas os planos dificilmente podem ser executíveis quando há perturbações. Estamos a viver de círculo em círculo em estabilidade. Quando a estabilidade vem, vem um novo governo, vem uma nova situação, os doadores retraem-se com razão, não pôr o dinheiro com o círculo onde sabem que não vai ao perfeito, não vai à sua correta utilização. e depois começamos sempre a reforzar-nos. É esse o grande drama. É por isso nós entendemos que quando o Guinness aceita para fora do país, pinta a guinemissão com cores horríveis, ele está a travar o nosso trabalho. Ele está a projivicar-nos o próprio país. Ele não está a defender o guinense que diz que está a defender. é culpa nossa, é culpa de políticos aventureiros. É por culpa de admissões pessoais e políticos que querem governar-se e não governar. É esse o nosso drama. de anomalias que tem vir na comissão agraviçal. As anomalias essas que importam a minha segurança para a guerra. O presidente também com uma anomalia muito crítica de sól da Assembleia popular não indica como a Constituição exige a data das novas eleições. Independentemente da questão da dissolução que tem sido feita antes do prazo legal. Mas o presidente evocou uma situação extraordinária que justifica na sua licora a dissolução do problema. Seja concorrado também que o Mário não vier. A primeira pergunta desde a situação dessa. Não acha que o presidente deveria ter indicado no decreto de dissolução à data das novas eleições? Bom, por conhecimento de causa. Felizmente o jornalista do bom conhece a liga missão. Sabe que nunca as eleições na liga missão foram feitas sem apoio internacional. O presidente só pode anunciar eleições quando assegurar a sua viabilidade mediante os apoios que o país possa conseguir. Estamos a desenvolver esforço incentivo. Já solicitamos à União Europeia a dizer parceiro fundamental. Já solicitamos a Portugal já solicitamos a muitos outros países ajuda para a efetivação das eleições. Como sabe o dinheiro faz falta à minha missão. Por a funcionar a saúde e a educação a administração pública mesmo e o menos fundamentais para a governação depende muito da ajuda internacional. O Nuno sabe isso? Bem. Sabe isso? Bem. Logo que tenhamos os meios necessários para as eleições já iniciaremos no seu desenvolvimento. Mais ainda as coisas não comparadas. Neste momento a Comissão Nacional Eleitoral já está a fazer o recenteamento. Há uma grande quantidade de jovens que hoje já atingiram a maior unidade. Há zonas certas zonas do país que nunca tiveram possibilidade de se recentear a todos. estão hoje nessa dinâmica. O processo eleitoral está em curso. O fundamental é que é necessário o dinheiro e estamos a acordar. O Presidente quer fazer as eleições o mais rapidamente possível. Se ele sabe. Quem cria maiores problemas que indegrem o desenvolvimento do país são os políticos ou são as humanidades? os políticos sabe quem instrumentaliza os militares? São os políticos. O poder é destinado pelos políticos por várias questões. e os militares hoje em dia já não são já não são facilmente mobilizados. Ao longo dos anos ao longo das diferentes conclusões que todos conhecem os militares ganharam consciência de que estavam sendo usados. Eram instrumentos manipulados. Davam os golpes eram eles que eram conduzidos aos determinados às prisões mas sem proveito. Pois entenderam-se quem beneficiava eram os que os manipulavam. Os políticos que se manipulavam o poder. Ocupavam-se de eles dos seus poços e esqueciam-se dos militares que os ajudavam a dar golpes. hoje há situação de novo. Os que porventura entram nesse caminho estão ligados a outros problemas como a droga a desincomação da droga. Já estão limitados ao dinheiro já estão com uma mentalidade criada para um determinado fim. Mas as grandes maganouras maioria das forças armadas dos militares indenses têm hoje o espírito republicano firme. Os casos que eu falei demonstram que as forças armadas interviam têm piores para pôr como a situação da nova da fim. E todos como Inês têm um grande orgulho das nossas forças armadas. Para o respeito, pelo seu papel, pela sua firmeza e pelo seu cumprimento para o